Olá, você que sempre acompanha aqui o portal Infenem, os nossos vídeos do canal do YouTube. Hoje um vídeo respondendo a uma pergunta que o Pedro deixou lá nos comentários do nosso vídeo sobre climatologia. Ele falou que seria legal comentar sobre a nuvem de gafanhotos e também o controle biológico para as pragas agrícolas. Então vamos lá. Nas últimas semanas tem sido noticiado uma enorme nuvem de gafanhotos. Isso tem provocado pânico em muita gente. Alguns falam até em apocalipse, lembrando alguns fatos que são ligados às religiões. Mas isso é o que costuma acontecer de tempos em tempos e nós vamos explicar melhor o que é essa nuvem de gafanhotos. Bem, uma enorme quantidade de gafanhotos surgiram lá no Paraguai. Isso porque as condições climáticas favoreceram. Nós tivemos aqui na América do Sul um verão quente e chuvoso. Isso provocou com que todos os ovos eclodissem e aí formou uma grande população. Essa população que na fase inicial não voa, consome tudo que tem para comer ali na região. E a população se torna adulta, muito grande. Nessa fase eles voam e formam essas grandes nuvens que saem aí sem uma direção específica procurando alimentos. As massas de ar ajudam essas nuvens de gafanhotos a se locomoverem. Elas costumam aí ter uma média de deslocamento entre 20 e 30 quilômetros por dia. Mas dependendo aí dos ventos, podem caminhar até mais de 100 quilômetros num dia. E essa nuvem então saiu lá do Paraguai, passou pela Argentina, não é? Aí acabando com algumas plantações de milho e trigo principalmente. E agora muito perto de chegar ao Brasil, quando realmente criou um grande alerta aqui. Inclusive o Ministério da Agricultura divulgou que estava monitorando esta nuvem. Ele deixou aí à disposição dos estados do sul do país, não é? Alguns mecanismos para combatê-los. Os próprios estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul declararam emergência fitossanitária devido a enormes nuvens de gafanhotos. E ficaram de prontidão com os mais de 400 aviões dos estados ali para o combate, não é? A esta praga. O que acontece é que com a chegada de uma massa de ar frio na última sexta-feira, a nuvem deu uma parada. Afinal, a queda de temperatura reduz um pouco o metabolismo dos gafanhotos que ficaram por lá. Depois de um tempo, as más condições atmosféricas dificultaram a localização da nuvem de gafanhotos que parece que está ali perto da fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, não é? Uma boa parte da nuvem já se deslocou para o Uruguai, tá certo? Mas uma outra parte está estacionada na Argentina. A gente fica preocupado porque alguns produtos aí que nós consumimos, como por exemplo o arroz e o trigo, né? Vêm desta região. Isso poderia dificultar aí essas produções, não é verdade? Uma outra preocupação é como combater. E aí o Pedro colocou na sugestão de vídeo dele o controle biológico. O controle biológico é quando você encontra um adversário natural daquela praga e combate ela. Pode ser predadores, parasitas, fungos, até mesmo vírus, não é? Alguns vírus são utilizados para combater as larvas que atacam a soja. A gente também tem o uso de joninhas para combater pulgões. São muitos os exemplos de predadores ou de outros adversários que são utilizados para fazer justamente isso. Um controle biológico. Seria uma solução. A outra solução que parece que vai ser adotada, na verdade, não é? É a utilização de aeronaves para dispersar agrotóxicos ou outros pesticidas na nuvem de gafanhoto. Mas o controle biológico seria interessante se feito com cuidado. Existem também exemplos de alguns controles biológicos que deram errado, não é verdade? Alguns exemplos lá na Austrália, por exemplo, quando tentaram combater aí umas lebres que eram exóticas invasoras e acabavam com plantações utilizando o seu predador natural que acabou devorando aí outras espécies, espécies nativas da região. Eu tenho também alguns exemplos aí como aqui na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, onde tentaram usar gatos para combater uma praga de ratos na orla da praia. Isso provocou, devido à areia e às fezes e urinas dos gatos, uma série de doenças nas populações que frequentavam a praia. Então, o controle biológico tem que ser feito também com certo cuidado. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela sugestão, Pedro, e até o próximo vídeo.